Fala aí pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo de estudos aqui no mini índice e o mini dólar fazemos todos os dias aí no canal, antes de mais nada peço que se inscreva-se no canal para você está podendo assistir os vídeos que eu vou disponibilizar para você aqui na descrição desse canal aqui, na descrição desse vídeo aqui tem uma playlist, esses vídeos para inscritos é disponível todos os vídeos, eu vou também deixar aí na descrição do vídeo aqui o nosso canal, nosso grupo, nosso canal de materiais, nosso grupo de estudo para vocês pegarem esse canal de materiais e estudarem tem muito material selecionado de qualidade, principalmente a quem gosta de estudar um pouquinho mais, dar uma olhada, dar uma revisada está tudo ali e para quem está chegando agora na bolsa também, tem tudo sobre as corretoras aqui na descrição você vai achar corredora, corretora brasileira, mercado fora e tudo que vai te ajudar tudo de forma assim direcional, rápida sabe, para você não ficar igual todo mundo faz quando chega na bolsa, todo mundo mesmo encontram barreiras aqui, é muita coisa, é muita coisa, é muito interesse de tudo e você fica desconfiado de tudo sendo que era só você ir direto, se você tivesse escutado uma coisa que presta, que ir direto ao ponto você economiza quase seis meses a quatro, cinco meses da vida e vai direto ao ponto, abre sua conta, faz suas coisas acredita em mais, num negócio que é super legal e que te possibilita sim ganhos diários, ganhos em segundos ou ganhos, de tudo jeito que você pensar aqui dá para fazer desde que você entenda tudo que você está fazendo, por isso que a gente disponibiliza esse material aí para vocês, tá pessoal quem pergunta para mim aí sobre nossas aulas de todos os dias é a do EAD, tá pessoal, nossas aulas de todo dia é só entrar no site aqui antes de começar o estudo aqui, antes que eu esqueça é só entrar nesse site, shaketrades.com.br direto aqui no EADB3 quem quer saber sobre treinamentos e tudo mais é só correr para baixo aí, tem os treinamentos, tem os presenciais tem tudo o que vocês quiserem, está tudo aí no site tá, e quiser alguma informação entre lá no grupo, fala lá com o reitor pessoal, tá o EADB3, eu tenho 100 vídeos disponíveis ali gravados e mais as aulas ao vivo tá, durante o mercado rolando, pregão e tal o pessoal pergunta, mas como que funciona? é, a gente vai explicando ah pessoal, passa a entrada, passa aí vocês só estão preocupados no dinheiro e a gente está preocupado que vocês ganhem dinheiro também por isso a gente estipulou o seguinte a gente deixou estratégias gravadas deixou tudo gravado conceitos para você estudar uns 10 dias você vir para o mercado e entender os nossos pontos, como que a gente faz as coisas nossas entradas onde a gente coloca o stop porque que o stop é daquele jeito porque que o ganho, o alvo é daquele jeito não é aquele alvinho o que que as pessoas veem hoje? qualquer esticadinha já está saindo fora do mercado sendo que você é uma oportunidade grande você está deixando de ficar dentro dessa oportunidade por medo, por falta de conhecimento então é isso que você vai ganhar convicção, conhecimento, entendimento e ir junto com a gente fazer o dinheiro de todos os dias ganhar essa confiança no mercado porque primeiro quando você entra no mercado você não confia em ninguém não confia em você acha que todo mundo é picareta acha que todo mundo é bandido sendo que você é o único que não sabe merda nenhuma no mercado você não sabe nada não conhece nada e está cheio de razão então assim, você vai baixar a bola você vai estudar para aí sim você ter alguma coisa para pensar que até agora tipo assim, quando você chega a gente não é ninguém aqui no mercado e nem depois, tá pessoal? eu já falei nos vídeos para trás quanto mais pequenininho você for maior você vai ficar no mercado aliás, você não precisa provar nada para ninguém também se o seu dinheiro é teu você vai ganhar e você faz o que você quiser com o seu dinheiro tem isso também quanto menor, maior sempre vai ser assim, tá pessoal? então aí, se quiser entrar no EAD isso aí vamos aqui para o índice inscreva-se no canal, tá? deixa o like aí e vamos aqui para o nosso estudo a gente aqui na sexta-feira a gente teve uma venda legal essa venda foi legal mesmo a gente teve aqui, eu falei para o pessoal a gente teve uma compra foi até meio do alvo teve mais uma compra fizemos essa compra rompeu o fundo aqui a gente vende com o stop aqui atrás por quê? para buscar o quê? o nosso alvo era aqui a gente queria esse alvo aqui ah, beleza quem terminou aqui com deixou andando aí e tal começa a se acostumar a deixar o preço trabalhar acabou pegando dois mil pontos até o final do pregão deu até um pouco mais mas deu dois mil pontos isso aí é a gente é com o tempo às vezes você não pega no começo porque você tem muito medo de perder o medo de perder apaga um pouco as coisas da cabeça então com o tempo você vai estudando você vai treinando você vai observando o que a gente faz todos os dias junto ali e a coisa vai crescendo para vocês o payroll quando deu o payroll aqui deu um trade muito legal a galera pegou mil pontos deu só nesse candle aqui só em um candle deu mil pontos desse candle a nossa entrada aqui deu setecentos ou oitocentos pontos se eu não me engano deixa eu deixa eu botar aqui eu acho que deu setecentos ou oitocentos pontos um trade só teve pessoas que pegaram aqui mais a gente tinha um alvo até aqui aqui era o nosso primeiro alvo para segurar não, aqui era o nosso primeiro alvo quem segurou pegou tudo tá, então é primeiro não, alvo final quem segurou se aproveitou de toda a situação aí e o que a gente vai ter aí para frente para segunda-feira o preço aqui nessa região aqui é a região que mais oscila e fica indefinido tá, por quê? ele pode vir buscar esse ponto ou ele pode fazer o pullback nesse ponto tá, é a região mais indefinida aí, por quê? o que acontece nessa situação? ele pode abrir guepado aqui testar aqui voltar aqui testar aqui vir aqui lateralizar caia nesse ponto aqui ele pode a partir desse ponto aqui testar romper topo tá e buscar uma alta ou lateralizar aqui novamente e voltar a buscar esse fundo é isso que a gente tem a partir do momento que ele rompe esse ponto aqui a partir do momento que ele rompe esse ponto aqui a gente tem um rompimento de baixo caso contrário vamos tentando buscar alta ele pode subir ele pode subir aqui né se ele às vezes testa aqui ele pode subir aqui e nesse ponto aqui encontrar uma consolidação bem forte consolidação bem forte próximo ponto de referência 101 que é quase o retorno a todas essas quedas aí tá quase retornando tudo já tá bom tá mas não fica muito animado não não fica muito animado não pessoal não fica muito animado tem muita linha aqui mas eu vou mostrar pra vocês os pontos fica muito animado não essas linhas tanto faz que a gente vê de perto de longe fica assim mas de perto fica bem definido tá depois eu mostro pra vocês se ele não ultrapassa esse ponto aqui pessoal esse preço vai voltar aqui ao longo prazo que ele pode voltar no 77 tá então a gente vai depender do que está acontecendo aí o 77 ou 86 novamente tá bom pra ganhar mais volume aí se ele quiser buscar alto senão ele pode continuar voltando aqui tá isso aqui é longo prazo quando a gente joga perto dessas linhas por exemplo num dia como esse então a gente pega o trade legal aqui pega todos os pontos de trades tá bom então essas linhas são fundamentais aí pra quem entende elas todas tem os quatro vídeos explicando isso no EAD explicando preparação de gráfico nos treinamentos eu tenho várias formas tem aqui no no youtube como você faz suporte e resistência vou fazer outros vídeos pra vocês aí também tá vamos dar uma olhada no dólar agora no dólar aqui pessoal o que que a gente tem tem um preço que pode abrir aqui ó rompendo aqui ó testando esse ponto aqui vindo buscar esse ponto tá trabalhar aqui só na alta aqui pode fazer isso aqui ou ele pode vir mais ou menos nesse ponto aqui testar aqui e novamente buscar alta tá alguma coisa nesse sentido aqui rompendo esse ponto aqui aí a gente segue a tendência de baixa tá bom e a gente vai seguindo com o preço aí com vocês aí tá bom pessoal boa semana aí pra vocês observem todos esses pontos e estudem vamos pra cima vamos bater nossas metinhas tá metinha de 250 reais por dia aí quem já tá uns 5 10 dias aí já tá acostumado com a sala vamos firme bater nessas metinhas aí que vai dar tudo certo aí vamos passar essas boas fases aí tá vamos se dedicar a estudar tamo junto um abraço e até a próxima aí deixa o like aí pessoal compartilha e vamos crescer o canal aí vamos junto aí valeu abraço e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto